No baile do Pantanal, ela vem desce legal No baile da Zona Sul, ela vem desce legal No baile da Gabiroca, ela vem desce legal Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha 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 Desce, desce domiga miserável Chegou a Gabiroca rapaz, quero ver as meninas descer até o chão No baile da Gabiroca, ela vem desce legal No baile da Zona Sul, ela vem desce legal No baile da Zona S, ela vem desce legal Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe, sobe Chegou a Gabinosca rapaz, quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas. 071-98715, 09-06, Tropical Produções Eventos, Estoura os Paredões.